Minecraft Bedrock sem bug é a mesma coisa de Claudinho sem bochecha. Nossa senhora, cara, como eu tô ficando velho, meu Deus. No vídeo de hoje, eu separei uma lista com os maiores bugs da história do Minecraft Bedrock. Então deixa o like nesse vídeo e bora lá. O primeiro item da nossa lista é a farm infinita de raios no Minecraft 1.17. A gente sabe que os para-raios foram adicionados no Minecraft pra poder atrair os raios. Só que se você pegar um para-raio atrás de um pistão crudendo, jogar nele um tridente e dois observadores se tiver chovendo, vai ficar um bug muito bizarro. Vai ficar caindo um raio toda hora, esse bug é praticamente inútil. Ele só serve pra transformar creepers, a gente acha creepers e tudo mais. Mas é engraçado fazer com os amigos quando você tiver entediado. Mas não é útil. O segundo bug da nossa lista é a farm de dragão doente. Muita gente já se lembra que eu gravei um vídeo aqui no canal que era tipo uma piscina de Ender Dragon. Que foi bem divertido fazer. A gente basicamente criava quatro baldes gigantes cheios de água que bugavam o Ender Dragon. Ele ficava quicando na água e facilitando que a gente matasse ele rapidamente sem que ele conseguisse te acertar. Mas também tem um outro bug também do Minecraft Bedrock, é claro. E este eu não consegui fazer aqui no canal. Porém, ele é muito legal. É tipo um matador com um TNT de dragão do fim. Mas o jogador prende ele através de água, cara. Isso é muito legal. E tem outros bugs envolvendo o Ender Dragon também que são bem bizarros. Tipo aquele que você conseguia spawnar vários Ender Dragon ao mesmo tempo. O terceiro item da nossa lista é talvez um dos mais famosos. E aconteceu na versão 1.16.210. E basicamente a gente conseguia quebrar a rocha matriz com a placa. Sim, com a placa. Esse bug aconteceu há pouquíssimo tempo e foi corrigido bem rápido. Basicamente a gente era só virar uma placa na outra que substituía qualquer bloco, inclusive a rocha matriz. Muita gente aproveitou esse bug para poder abrir o topo do Nether e fazer matadores de Wither mais eficientes. O quarto bug da nossa lista é o do Charger Creeper dropar a cabeça de Wither ao matar um esqueleto da neve. Para ser sincero, essa era uma das funcionalidades que eu mais gostava no Minecraft Bedrock. Eu enchi a boca para falar, cara, no Minecraft Bedrock você consegue a cabeça do esqueleto Wither mais fácil. Eu sou o Mr. Creeper. E eu ouvi o relâmpago. Mas infelizmente esse bug foi retirado, né? E é um pouco injusto porque deveria ter se tornado uma funcionalidade pelo tempo que ele ficou no jogo. Eu me lembro até hoje da fábrica de cabeça de mobs que nós fizemos lá no Bedrock Adventure no Survival com esse bug. Foi bem legal. O quinto item da nossa lista é o bug que te permitia nadar no ar. Inclusive eu fiz um vídeo da tirolesa aqui no canal também. E esse bug era muito divertido de fazer. Inclusive eu fiz uma tirolesa de uma montanha até a outra no Bedrock. E basicamente você conseguia nadar no ar se tivesse nadando, tipo batendo com a cabeça em um bloco acima. Mas sem nenhum bloco abaixo. Era bem bizarro, mas era bem útil. O sexto item da nossa lista atormentou a vida de nós jogadores durante muito tempo. Esse bug não era legal, mas era até engraçado. Porque assim, quando você estava jogando no modo multiplayer, as skins trocavam toda hora. Ou seja, você pegava a skin de um amigo, um amigo pegava a sua skin, todo mundo estava com a mesma skin. Era uma bagunça. E eu me lembro do primeiro servidor que a gente fez lá atrás dos membros. Nós fizemos uma live que aconteceu exatamente isso. Como vocês estão vendo aí. Ah, inclusive nessa live aí, o meu grande amigo Pell Jr. me deu um presente ao vivo e foi bem legal. Que foi a farm de Ender com o meu nome lá em cima. O sétimo item da nossa lista é o bug onde você poderia usar um comando no survival sem você ter que ativar o criativo. Era muito ruim esse bug, porque basicamente você conseguia roubar itens, você conseguia até crachar servidores. E isso no survival, cara. Sem você ter um acesso, tipo, de operador nem nada do tipo. Então era muito bizarro. Incomodou bastante, principalmente para quem tinha servidor no Minecraft Bedrock. O oitavo item da nossa lista é o fogo voador. Esse é um bug que eu não aprendi a replicar, mas já aconteceu várias vezes, eu já vi várias vezes. Inclusive deu no nosso mapa da série Bedrock, Adjuventry 2. Ele era muito bizarro e, sério, tipo, do nada o fogo ficava voando em cima de uma flor. E essa flor nunca queimava. E tinha um outro bug relacionado a esse, que o fogo também ficava invisível. Então você não via nada, mas quando você passava pelo bloco, você saia pegando fogo. Era bem bizarro mesmo. O nono item da nossa lista é a farm de Bedrock. Também conhecida como quebrar Bedrock, né? Porque quebrar Bedrock, por ser só que é um bloco que nunca deveria ser quebrado. Até por isso ele chama Rocha Matriz. É um bug muito bizarro. E, por eu ser o primeiro brasileiro a fazer essa proeza num vídeo de survival, eu fiquei conhecido por fazer isso. Inclusive, ganhei o apelido de DW, muito obrigado, Amine. E, aliás, fica aqui com um trecho do vídeo que ele fez sobre isso, que ficou bem legal. Opa, e aí? Eu sou o Léo e você está no Amine? No dia 12 de maio de 2020, o youtuber DW publicou um vídeo dando prosseguimento a sua saga de Minecraft Bedrock Edition. O que realmente chama a atenção, no entanto, foi o título A Farm de Bedrock, Minecraft Bedrock Adventure. E como assim Farm de Bedrock? Seria DW o novo Notch? Seria DW o mito do joguinho que transcendeu a raça absoluta além da inteligência? Seria ele o verdadeiro CEO da Mojang? Ou será que ele sabe demais? E o nono bug, né? É essa farm que é muito bizarra, que basicamente você utiliza o golem de neve, né? O boneco de neve pra bugar o bloco e dropar esse bloco. E é muito útil pra você construir farms ou traps onde seus amigos nunca conseguiriam sair. O décimo item da nossa lista são as farms de portais. E essas farms são legendárias. Com as farms de portais, nós conseguimos pegar o bloco de portal. Como se fosse um portal de bolso, que você pode colocar no chão e teletransportar por aí, tá? Ele funcionava normalmente e assim que os mobs entravam em contato com eles, ou melhor, entram em contato porque ele ainda funciona, eles são automaticamente levados para uma outra dimensão. Inclusive, eu e o KB, a gente fez várias farms aqui no canal que eram muito mais eficientes, tipo a farm de slime, a farm de aldeão, por exemplo. A gente chegou até também a fazer um modelo de farm de esmeralda que a gente nunca fez vídeo. Enfim, cara, os portais é uma mudança de jogo pra quem joga Minecraft Bedrock. O décimo primeiro item da nossa lista é de duplicar itens no beacon pelo celular, tá? Esse é um bug muito antigo, muito antigo mesmo. Já foi corrigido na beta e na versão oficial, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que ainda funciona. Mas qualquer bug de duplicar item pra quem joga em servidor é muito, muito, muito roubado. Mas basicamente você conseguia duplicar qualquer item pilhável quando você abrisse a interface do sinalizador. É só ficar apertando em cima daquele item várias e várias vezes. É muito roubado mesmo, mas muito útil pra duplicar, tipo, portais, que já foi muito difícil de pegar, os próprios portais do Nether, né? Bedrock também, que era muito difícil, diamantes, estrelas do Nether, enfim. Qualquer coisa que é valiosa e que é difícil de pegar no Minecraft. O décimo segundo item da nossa lista é o portal de ouro. Como assim, Dio? Portal de ouro? O que é isso, cara? Nunca existiu? Ou será que existiu e eu não tô sabendo? Não, basicamente é um nome um pouco zoado, tá? Vamos combinar. Mas eu tô falando da farm de ouro mais eficiente do Minecraft Bedrock, que utiliza o bug de ficar acendendo e apagando o portal várias e várias vezes pra spawnar piglins zumbis. Todo mundo tá cansado de usar esse bug, inclusive é uma das melhores farms de Minecraft Bedrock. Quase todo mundo que joga em console ou em celular ou no Windows 10 já fez essa farm e é por isso que ela entrou nessa lista. E o décimo terceiro item e o último do vídeo de hoje é o de transformar zumbis em afogados com tridentes, tá? Basicamente você consegue sim transformar zumbis em afogados, mas antigamente, cara, os afogados, eles dropavam os tridentes. Então com aqueles spawners você conseguia fazer uma farm de tridentes em massa muito fácil. Eu já fiz no meu survival, tá? E era muito bom mesmo, era muito mais fácil que fazer uma farm no oceano. Mas infelizmente a Mojang tirou essa funcionalidade, corrigiu esse bug e a gente ficou só chupando o dedo. Enfim, existem centenas de bugs que ficaram fora dessa lista, por isso comenta aqui embaixo qual é o seu favorito. E quem sabe a gente faz uma parte 2. E por mais que os bugs possam nos irritar muitas vezes, a grande maioria são extremamente legais e nos divertem muito. Basta a gente ter um pouquinho de criatividade e saber aproveitá-los ao máximo. Basta a gente ter um pouco de criatividade e saber que a gente tem um pouco de criatividade e saber que a gente tem um pouco de criatividade. Basta a gente ter um pouco de criatividade e saber que a gente tem um pouco de criatividade.